Você tem um propósito em sua vida? Sabia que ter um sentido na vida, um propósito, é a principal força motivadora do ser humano? Sem um propósito de vida, nós estamos fadados à infelicidade, à depressão, à ansiedade e a uma saúde mental bastante comprometida. E é sobre a necessidade desse propósito de vida que o Chai Terapia vai falar hoje. No livro Alice, no País das Maravilhas, há um diálogo muito interessante entre o gato e a Alice. A Alice pergunta ao gato para onde vai aquele caminho? E o gato responde, para onde você quer ir? A Alice, por sua vez, fala que não sabe, que está perdida. E o gato sabiamente lhe diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E você, sabe para onde vai? Saber para onde vai significa ter um propósito, é saber o que se pretende alcançar, é ter um objetivo, uma finalidade. E novamente eu pergunto, você sabe para onde vai? Para dar mais conteúdo para a nossa reflexão, vamos falar de Vitor Frankel. Vitor Frankel, um psiquiatra sobrevivente de Auschwitz, que durante e após sua permanência no campo de concentração, começou a observar que as pessoas que sobreviveram aos horrores desses campos de concentração, marcados por fome, frio, torturas, doenças e mortes, ou seja, tudo de pior que pode existir no mundo, não é mesmo? Elas tinham algo em comum, todos tinham um propósito, algo que os esperava fora dali e que somente eles poderiam realizar ou estar lá para o alcance desse objetivo. Alguns tinham filhos morando nos Estados Unidos que os aguardavam, outros livros a publicar, outros o cônjuge esperando em algum outro lugar. Em comum, essas pessoas nutriam seu propósito com esperança e por isso foram capazes de passar por tanto sofrimento e sobreviver. O filósofo Nietzsche cita uma frase que sumariza muito bem a questão do propósito e sua ação em nossas vidas. Quem tem um porquê pode enfrentar quase qualquer como. É nosso propósito de vida que nos mantém vivos, que dá sentido e valor à nossa existência. Como diria Frankl, você deve trazer à luz o seu propósito, ou seja, você tem que ter consciência de seu propósito e da sua insubstituível responsabilidade para com ele, já que é somente a você e mais ninguém que cabe o seu propósito. Somente quando você sabe o porquê da sua vida é que estará apto a suportar qualquer como. Poderoso demais pensar nisso, não é mesmo? Isso significa que mesmo que você esteja preso aos piores sofrimentos que você possa imaginar, passando pelos vales de sombra e de morte da sua existência, você terá condições de passar por isso e ainda crescer e sair mais fortalecido do que quando entrou. Porque tem esperança firmada no seu propósito e se compromete com ele dia a dia. Lembre-se de que as coisas que acontecem de ruim na sua vida e os seus sofrimentos, jamais devem definir a qualidade da vida ou da sua existência. Esse é o foco errado. Você deve tirar os seus sofrimentos, as angústias do centro da sua vida. Sim, isso é uma escolha. Uma escolha de foco. Escolha então iluminar o seu propósito. Só essa luz poderá trazer esperança para o seu coração. Dentro da cosmovisão bíblica, nosso propósito, nossa finalidade e razão do nosso existir é estar conectado ao nosso Criador. Porque ele é nossa fonte de vida e amor. Esse era o seu plano original. Mesmo que o alcance de nosso propósito esteja no futuro, nós lemos em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui Jesus traz a promessa de ser o nosso caminho. Quando escolhemos trazer à luz o nosso propósito, o para onde vamos, Jesus promete nos acompanhar diariamente e ser o nosso caminho. E afirma que o seu como, ou seja, a forma que nos conduz por esse caminho, é leve, suave e de descanso. E por isso, ao contrário da Alice, nós temos a chance de responder ao gato. Eu sei para onde vou e sei quem é o meu caminho. E se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, tornamos esse conteúdo mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unaspec. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.